TESTA O QUE? Tu streamou a tua tela? Não tá mostrando aí? Não, não, pô. Tu streamou alguma coisa ali? Tu gravou mostrando a tua tela? Cara, eu dei o T-Tab mostrando pornografia aqui pra rapaziada. Quer que anote, cara? Cara, acho que não mostrou nada não, porque eu tô gravando só o jogo. Deixa vazar, deixa vazar pornografia. Tô gravando só o jogo, não mostrou nada não. Rapaziada! X1 no COD... Não, o que que tá fazendo, maluco? Não, é aí o X1, não é aí o X1. É, não é aí mesmo. Bring Party. Isso. Então, X1 no COD que o Sike me desafiou. Eu não. Cara, o Sike falou que eu não sou demais no COD, mas olha a minha dog tag. Mano, na moral, tu é level 30, olha o meu level. Mas olha a minha dog tag, cara. Não, olha o meu level, olha o meu level. Isso daqui são, mano, são formas geométricas. Eu fiz virar uma pokebola na natureza toda linda. Olha o meu level. Olha o meu level. Vambora, vai. Caralho, o Sike, ele é nível xerife, mano. Ele é o número 1 e o G é o número 3, mano. Caralho! Do mundo! Tá muito atrás, né? Setup game, eu acho. Porra, mano. Fudeu, fudeu. Setup game. Fudeu, cara. Ah, a gente já sabe qual é. Não, não, não. O que que tu tá fazendo, mano? É o barco, é o barco. Cara, eu já joguei esse jogo tantas vezes, cara. O KTAL? Achei que tem de barco, porra. Mano, mas será que a primeira no KTAL não ia ser muito mais foda? Por que que tu não bota um... Por que que tu vai botar só? É no KTAL e depois barco, então. O que que tu... Mano, bota um... Caralho, bota um Gun Game. É mais fácil. É mais rápido. Gun Game? Party. Oxi. Free for all, mano. Free for all. Mas aí é chato porque eu não... Eu acho que o Gun Game é melhor, hein? O Gun Game é mais rica. O Gun Game é mais rica. É mais... É mais rica. É mais limpo também, que todo mundo tá com as mesmas armas, com as mesmas coisas. Mas depois vai ter que ter um free for all, tipo, só pistola, só sniper. Tá, mas vai um... Vai ter mais episódio. Bota um Gun Game. Party. Party. Esses aí são os mais legais. Tá lá. Regras do jogo. Liberdade de expressão. Tá certo. Bora. Tem que ter, né? Tem que ter. Liberdade de expressão forever, rapaziada. Eu vou dizer um negócio. A liberdade de expressão se aplica até onde ela me incomoda. Se me incomodar a tua expressão, eu não te libero, não. Tu quer uma ditadura... Nossa, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, mano. Eu quero uma pica dura e eu quero uma liberdade de cuzão. Qual é? Oh, espera só um... Já aumentar aqui meu campo de visão, né? Ah, já era, já era. O cara é nerd. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não anda não. Anda não. Eu tô vendo a câmera do Jean. Eu vou tirar a tela dele da minha... Ele tá vendo a minha câmera, hein? Ele tá atrapassando. Sai que tu tá assumindo. Sai que tu tá assumindo. Sai que tu tá assumindo. Eu acabei de sair da tela dele. Ele viu que eu saí. Pode ver que eu saí também. Eu vi, eu vi. Tá na hora. Tá na hora. Chorar um skate alucina. Caralho, bicho. Fudeu. Pior que esse jogo aqui, mano, nas antigas era muito bom com os brothers. Ah, que isso, cara. Com os brothers? Com os brothers. Com meus brothers. Ai. Ai, arminha de filha da puta. Arminha que não mira. Eu achei que, sinceramente, você ia matar ele ali, hein, cara. Ai, nossa. Tive várias falhas. Iiii. Ele é demais. Isso aqui não era teu jogo favorito? Cara, agora é outro. Onde é que tu tava indo, cara? Tu caminhou por 10 horas. Cara, eu tenho meu jeitinho brasileiro, tá ligado? Eu tô aqui hoje só narrando porque eu detesto esse jogo. E eu sou horrível nele, então vocês iam ver só o Jean me massacrando, então... Mas quem quiser ver alguém me massacrando, é só ver o canal do Raposito lá de... Ele te massacrou? Nossa, conseguiu perder pro Raposito. Ah, é, mano. Pro Raposito, velho. Perdi feio. Aí não. Não, ele comeu meu raposito. Ah, não. Aí não. Aí não. Cara, o cara fica dando drop shot, velho. Ah, quem sabe, sabe, né, mano. Mano. Que coisa nojenta. Aí, agora. Olha o cara fica se abaixando, ele é muito tóxico de COD, mano. Aí, ó. Pô, na moral. Não é assim que se joga? É assim que se joga, rapaziada. Fazem isso no seu COD. Tá pior que eu tô mal, hein. Tá mal? Se liga, então. Se liga, então. Cena de filme. Pera. Pera aí. Ó a cena de filme. A cena de filme. Tá gravando. Que filme ruim. Filme horrível, hein, Jean. Cara, que filme horrível. Digno de Oscar. Puta que pariu. Fudeu. Fudeu. Cara. Ai, eu chorão skate, hein. No quintal é meu quintal, hein. No quintal é meu quintal, hein. Ai, ai. Caraca, que arma horrível. É nó que tu vai perder pra um cara que tem essa bad, cara. Caralho. Eu vou me matar. O cara tá com a pokebola. O quintal é meu quintal, hein. É a pokebola, cara. A pokebola é cheia de shuriken na volta, cara. Não, aquilo lá era estrelhas, estrelas, porque acabou de capturar um monstro. Estrelhas. Tome. Nice. Essa arma era muito... Nossa, essa aqui é pior, velho. Ai, não. Que porra é essa? Tua chance, sai. Nossa, essa é muito ruim, mano. Eu preciso para as metalhadoras. Não. Quê? Mano, eu te fuzilei pra caralho. Pera que o Jean te fuzilou pra caralho de fato. Caralho, mano. Caralho, automático. A porra da minha sensibilidade tá muito estranha, mano. Tu quer porra e tu é sensível? E agora, e agora? Tu aguenta dez segundos pra eu arrumar uma sensibilidade quando eu morrer de novo? Ou quando tu morrer? Aham. É muito bonitinho, né, cara? Pô, no QTAL é um clássico. E esse jogo que começou no QTAL, mano. Pera aí, pera aí. Tô. Só mais um aqui. Ah, no QTAL do novo lá, que é toda fodida, nem se compara. Pois é, mano. Nem se compara. Não tem essa vibe linda. Cara, tá muito... Caralho, eu tava testando a minha sensibilidade. É que eu vi tu andando, cara. Caralho, eu tava só girando. Ô, deixa eu te matar. Deixa eu te matar. Deixa eu te matar na faca. Vem cá nos repolhos, então. Pronto, tá melhor agora. Cadê? Cara, na faca não, na faca não, mano. Pra tu voltar, pra eu não avançar, pra eu voltar do jeito que tava antes. Porque eu não avanço quando a gente mata na faca. Só volto. Aí, agora tá... Agora tá safe. Tá lá, cara. A Batalha dos Grandes segue. Oi! Tá, finalmente começaram as metrancas do saco, já? Agora fudeu. Acho que sim. Agora ele tá trabocado, cheio de ódio. Agora tá uma batalha mais limpa, hein. Gamer versus gay, mano. Gamer versus gay, mano. Gamer versus gay, mano. Oxi! Ah! Um carro! Mas daí não conta, né? Não, eu só queria matar, mano. Fudeu, fudeu. Ele tá no Kill Spreak. Tu viu isso, cara? O cara só te matou só pra te voar, cara. Ai, ai, ainda bem. Não acredito. E não deixou, mesmo. Caralho. Pô, matar na faca não fode o cara, não? Caralho, o dia tu receber um prêmio ali que é meio assustador, cara. Come back. Tu come backs, mano. Uuuuh. Caralho, eu tô jogando muito mal, mano. Seda não é comestível. Não? Qual é? Ai, 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 ai. Pera, é que tá tenso isso, porque eu não sei quantas na frente o Geo tá. Caralho! Acho que ele tá umas duas ou três. Mas foi demais. Sniper agora. Nossa. Nossa, tu tá muito na frente não se ele tá na Sniper. É, cara. Ele chegou na Sniper, tu ficou bem parado, bem onde ele tava mirando. Quê? Eu pensei que tu tinha subido, velho. Caralho, cara. É, cara. Não tem como, né, cara? É isso que acontece quando o cria do código demonstra suas habilidades, gamers. Ah, não. Ah, não. Porra! O cara tá facado e fica todo fudido, mano. Ah, voltei na Sniper bosta. Porque eu quis fazer graça, mano. Meu Deus, Psycho! Nossa, Psycho! Se tu tivesse sem parar, indo pra cima dele, tu tinha conseguido, cara. Mano, eu tô jogando muito mal, velho. Ele errou todos os tiros em ti, cara. Ele tá paradinho mirando em algum cano. Não. Eu tô que eu te vejo no mapa. Então não. Ai, que tensão. Não! Caralho. Na faca. Eu podia ter te matado, mano. Não acreditei que... Não, mas você ia tá rápido e preciso, hein, cara. Tá difícil, né, agora? Tá jogando o COD, o novo COD? Cara, pior que não, mano. Caralho! Mano! Tu apareceu e ele te deu um tiro, tá, cara? Ô, pior que da última vez que eu joguei... Eu acho que ele tá de hack. A última vez que eu joguei COD contra o Gen. Ele perdeu as duas, que ele foi contra mim. Bré! Ai, calica! Ah, como não pegou! O pior é que é difícil de não matar com essa porra aí, cara. Meio absurdo. Atira nesse carro aí, sem querer. Ai, que filha da puta! Tu morreu? Que nem da demote, né, cara? Ou da... Volta uma arma atrás? Era pra dar, né? Eu fiz tudo... Mano, eu ganhei gun promotion porque tu se matou. Caralho, eu achei que eu ia ficar na mesma arma. Wuhuu! WTF? Como é que tu passou? Ah, porque tu me passou. Ah, tu tá na última já. Como que eu... Como que eu jogo? Ah, tá. Se mata. É assim. Não! Ai, calica! Porra, pior que tu me fodeu nessa, mano. Choron Skate alucina! Ah, pena que não é Choron Skate aqui, é carteiro. Foi quanto? Foi quanto? Foi quanto de tempo? 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 Quanto tempo que foi? Alô? 23x13. Alô? Foi só 11 minutos. Eu achei que tava falando de partida. É, eu também achei que era partida. Foi 11 minutos só, cara. Sobrou tempo ainda. Será que... Bora mais um, bora mais um. Porque, né? Foi um pau tão grande, né, cara? Pior que eu tomei um pau. Não foi tão grande assim. Pô, vai de barco! Ih, barco vai ficar no próximo. Tá de boa. É, bora o barco no próximo. Ih, barco aí, ó. Ih, barco aí, ó. Poxa, foi não. Pra mim tá no kitão aqui. Ih, tu caiu. Não, pra mim tá o wait connection aqui. Como que eu te convido? Porra, tô mostrando aqui todos os meus amigos. Não, não... Pera aí que eu ainda tô no... Te convidei. Tu não deu invite. Daí sim, acabei de dar. Publicou? Aqui, ó. Deu erro. User is already in your game. Oxi, sai daí então. Tá, eu tô aqui já. Eu tô contigo. Não tá pra mim, eu vou sair então. Ó. É, sai. Agora apareceu aqui. Espera. Vai. Entra aí no meu cu. Aí. Tô no teu cu. Vai lá. Game, let's go! Vai nesse aqui? Esse aqui é um abort. Esse jogo é muito marcante, cara. Pô, esse mapa é legal. Ó. Não, é legal. Mas não pro game game. Esse mapa que o Psycho me... Me assustou. Quase tive um... Toque cardíaco. Como assim? Lembra? 10 segundos, hein? Quando eu fiquei off e voltei. Na live. Eu espero que aquilo lá tenha sido só um teste do Psycho. É que eu não sei, mano. Eu tava se acostumando. E agora vai trazer o verdadeiro jogo. Vai trazer o verdadeiro jogo agora pra mesa, hein? Será? Mano, pior que eu joguei muito mal, velho. Acontece, né, cara? Anos sem jogar aí. O Jean é viciado, joga todos os dias sem pau. Cara, eu nem jogo, mano. Nem jogo. Caralho, eu acho que eu vou tomar um pau. Já joguei. Pior que na live do Jean, eu meti um pau nele. Hã? Ah, mas eu tava louco pelo chat, né, mano? Aí eu fico jogando ruim mesmo. Ah tá. Ah tá. Tô nem olhando o chat. Pior que toda vez que eu jogo COD em live, eu jogo mal, velho. É impressionante. Eu falo, gente, ó, eu jogo bem. Fico morrendo pra caralho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caralho. Tá tensa essa, hein? Ai, meu Deus. Uhum. Essa aí. Nice. Ó, tá empatado. Tá empatado. Ele já dropped shot, né? Ele tá dando comebacks. Ele tá dando comebacks. Caralho, para de se abaixar, filha da puta! Já mira no chão. Eu amo o chão. É, mira no chão, mira no chão. Toda vez que for me ver, você mira no chão. Já tá na shotgun. O clima esquenta, mas a shotgun é uma arma que mata a distância. Então sai que tem um ponto positivo aí. Nem essa aqui. Não, essa aqui é a que eu tô, é a pior arma do jogo. Essa arma... Eu fiquei preso nela no vídeo com o Raposito um tempo, com agonia, sofrendo. E ele matou ainda. Que bosta! A empatada está de volta. Shotgun versus Shotgun. Esse mapa é minha fraqueza. Essa partida está tensa, hein? Ai, meu Deus. Ele errou. Como? Deixa eu ver essa kill. Saga está na frente, finalmente. Nossa, ela pega nessa distância. Que absurdo. Deixa eu ver essa kill, mano. Que normal pra caralho. Quis ver se não estava sendo hackeado. Não! Ai, ele também não come back. Já era, já era. Duas à frente, sai com agora. Ai, eu tô na 12. Fudeu, fudeu. Três à frente, sai com agora. O cara tá poderoso. Será que ele tá usando hack? Será que ele tá usando hack? Ele ativou o hack! Mano... Hack ativado! 4 na frente! Hack ativado! Ai, não! Não, vou virar, vou... 4, que isso, cara. 5 na frente! Hack ativado! Caralho, o cara me fudeu. Eu acho que Luke Town é que é o mapa do Jean, cara. Que ele já sabe mirar direto em tudo. É tipo os caras do CS no The Dust, mano. É agora! É o coming back! Acho que voltou pra 4. Come in my back! Acho que chegou a 5, nem me lembro mais. Que arma tosca! Essa arma aí é meio tosca mesmo. Mo... Que absurdo, cara. Eu fugi? Nossa, que arma horrível! Que boa! Na moral! Fiquei mó tempão em silêncio que eu achei que o Sonic ia conquistar um sustão dentro do Yacht, mas... Não, eu tava lá embaixo do mapa! Cara, que tristeza, hein? Nossa! What the fuck, nossa! Que arma tosca! Que arma horrível! Jesus! Cadê tu, Jean? Não sei. Taca uma faca, hein? Nossa, sério, eu dou. Qual é essa arma, cara? Qual é essa arma? Na moral, fica paradinho pra te matar, cara. Tá, eu vou ficar parado. Vem, pode vim. Eu vou deixar tu me matar dessa vez. Vai mesmo? Vai mesmo? Vai, cara. Que isso? Caralho, cara. Pode vim, eu vou deixar. Na próxima eu deixo tu me matar. Vai mesmo? Eu vou deixar mesmo. Aham. Cara, o Ritor, você viu que eu tirei em cima dele, cara? Eu vi, cara. Que arma tosca, mano! Que porra é essa? Cara, ativou um hack. Nenhum dos meus tiros acertam, mano. Por isso que eu fico de xereca jogando esse jogo, cara. WTF? Não dá, gente. É isso. Vou me aposentar. Ó, até mandei ali, ó. O pior é que eu acho que vai ter que... Cara, o cara mandou FIFA gay. FIFA gay, FIFA. Eu acho que a gente tem que... Dá o cu. Vai ter que fazer a nova, né, cara? Uma terceira partida, porque eu tô sentindo que essa daí já tá a favor do Sark. Não tem mais como ele perder. Cara, que... Mano, essa arma não faz sentido. Rapaziada de casa, vocês tão vendo? Reclames do Plim Plim. O Victor tá me zicando, mano. Eu acho que eu vou perder. Cara, como é que eu vou te zicatar 10 na frente? Eu tenho que virar, eu tenho que virar. Mas ainda tem uma chance. Pior que tem, né? Não, não, não. Eu tenho chance, tenho chance. Eu vou conseguir. Chance? Ih, que legal! Não, não tem chance. Que legal! Que tiro bonito! Que moço! Só se eu sai com uma hackeada ao vivo agora. Eu não sei se isso é uma dose, se é uma metralhadora. Não, eu passei pela minhas doze. Hackers! Aí! É hora da virada! Não acredito. É hora da virada! Agora é a sua chance. Eu ainda tô numa muito ruim agora, na minha opinião. É hora da virada! Meu Deus, não acredito. Não acredito, é hora da virada. É hora da virada! É hora da virada! É hora da virada! É hora da virada! Mano, o cara me zicou! O cara me zicou! Fudeu! É hora da virada! É o Comebacks! É o Comebacks! É o Comebacks! É o Comebacks! É fudeu! Eu me perdi! Me perdi no pessoal mesmo! Cara, calma, só falta um tiro de sniper. É o Come Backs! É um tiro de sniper e acaba de sniper, cara. É o Come Backs. Ai, Calica! Ai, ai, eu achei que era Kod, eu achei que era Kod moderno. Ele não morreu. Eu achei que era Kod moderno. Que ele pula já atirando. É a virada cabulosa! Tá de que, tá de que? Caralho, cara. Tá com um metrador ainda. É a virada master! Fudeu, fudeu de vez. Ele agora tá numa Light Machine Gun daquelas gigantes. Porra, vai esplanar? Eu tô explicando o que que tá acontecendo. É a virada cabulosa! Fudeu de vez. Eu não tô acreditando. Fudeu de vez. Merda! Oh my God! Meu Deus, cara. Tá, agora é sniper cagada versus... É a virada cabulosa! Fudeu, fudeu, gente. Tá, agora ele tá com a mesma sniper que tu tava. Por último. Pera, não. Tá não. Não tem como. Ué. Tem três snipers. Então, ele tava na última. Ah, virada cabulosa! O cara é muito bom de sniper. Que isso! Ah, agora fudeu. Ele tá com uma amarelada. Não sei se é essa que tá agora também. Essa é a do Battlefield de novo, horrível. Nossa! Cara, o cara vai dar virada em mim mesmo. Será? E eu vou virar o Coringa se ele ganhar. Será? Meu Deus! Cara, eu desviei do míssil lindamente. O que foi essa, cara? Vem, Gé. Tô indo, hein. Tô indo, hein. Atira aí. Atira aí. Que porra é essa, cara? Tá cringe isso aí, hein. Isso aqui é xadrez pra inteligentes. Xadrez pra inteligentes. Não! Ai, Kalika! Ai, Kalika! Ai, Kalika! Mano, deu oficial, gurizada. Fudeu oficial. Rocket Launcher 1 versus Rocket Launcher 2 agora. Meu Deus. Fudeu. Acho que eu perdi. Cara, tu tá na frente ainda. Tá uma arma na frente. Meu Deus. Cara, acho que eu sou idiota. Meu Deus. Quase que tu foi idiota. Ai! Oh, não! Mano! Evoluíram? Os dois evoluíram? Evoluiu, mas eu tô ainda no Rocket Launcher. É, Rocket Launcher versus a besta bizonha, eu acho, se eu não me engano. Ele é bizonha, ele é bizonha. Ah, essa besta é a besta. Não, mas se ela sentar perto, ela consegue estourar. Tu não precisa estourar nele. NÃO! NÃO! Caralho, cara. Tomou um demote de grave. Ah, cara. Eu não acredito. Fudeu. Fudeu. 12 RPG lentaça. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, o Sike perdeu muito de te matar ali. Nossa, o Sike tá de pau no mundo. Ai, 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 ai. Que porra, cara. Meu mouse saiu do mousepad. O mousepad, cara. Ele voltou para o Sniper. Que merda. Caralho, mas ele é bom no Sniper aí. É foda. NÃO! Que porra foi essa? Eu tava carregando. Demora muito pra carregar essa porra. Deu pra ver teu braço todo escondido. Oxe, peraí, peraí. Ai, eu tava digitando. Os cavallps, os cavallps, os cavallps que dá. Oh, shit. É só volta de filha da... Ah, mano, o cara me tinha... Ai, cara, que filha da puta, mano. Eu não consigo. O Sike é muito... WTF? NÃO! Oh, que merda. Fudeu, fudeu. E agora? Ganhou, ganhou já. Sarko, tá na faca? Tá na faca. Tá na beixa. Tá na beixa. Tá na faca, tá na faca. Tá na faca. Ele tá muito na faca. Ai, meu Deus. Se matou. Porra, eu voltei. É, porque tu se matou. Nossa, aquela outra vez não tinha... Eu tinha voltado, nem lembro. Carteiro Mistakes Were Made apareceu. Eu não consigo, cara. Mano, com o Sike na faca eu não consigo, mano. Não! Caralho, tá muito boa na Sniper, mano. Que isso? Caralho. É Sniper versus a última faca do jogo. Sai com o beirão da vitória. Diana tentativa. Diana tentativa! Não! Diana tentativa sucedendo. Foda que eu tenho que parar de tentar matar ele na faca. Ficou... NÃO! Aí, ó. Eu fico tentando voltar ele. É isso aí, né, mano? Ai, que negócio, cara. Vai ter que rolar o desempate. Não vai ter jeito. Próximo será o desempate. Próximo episódio de COD. Ó! Ih! Minha internet caindo. Minha internet caindo. Minha internet caindo. Será que vai ter? Ou será que faz... Porque o outro... O desempate vai ser 11 minutos só, né? Só por todos os kills, mano. Cara, eu acho que vai ter que ser em outro, né, cara? Senão vai ficar muito longo isso daqui. Tá, tá. Vai ter que ser em outro. Rapaziada, deixa o seu like! Deixa o like! Explode meu cu! VAMONDÃO GRUÇO! Vamos, não, Bruce! 밀kids, tom de 4, 3, mh, capuchino, café quente andar! Tá... Despeito. Tomei, promei, com a família famosa For a G title e as aventuras com o meio Melhor no bolso do moço Grajado de verde na peita Peitagor, bisíticos, maluco, te arrebenta. Tipo, pico, fome,ery! Faço o dia todo comprando na Amy Nation Sua missão completa, e respeito do meu nome Cês não sabem o que atiro nem dentro do Playstation Maroto de Chit pode dar valor no peito Que bagulho é sem chileça Cê pra publiciça Aquele jeito puxa pence, aqui já tava rajada na tua cara Sem trama, bala na moto, Um씨 mal opa da ghost rider sem traíra Rider tá na mira, bitch na minha casa faz fila Thriller, polícia tá na cola, Mac 12 mola